Então pessoal, já faz 7 dias que a HBO Max chegou aqui no Brasil e desde que teve o seu lançamento, a gente teve alguns probleminhas com pessoas não conseguindo assinar, tendo problemas no cartão e até mesmo problemas na legenda Então, no vídeo de hoje, a gente vai passar por todos esses problemas mas a gente também vai ver os grandes acertos da HBO Max e por que que com certeza você deveria assinar Então, roda a vinheta e vamos começar! E pessoal, só antes de a gente começar eu queria fazer aqui uma pequena homenagem ao diretor Richard Donner que infelizmente faleceu nesta segunda-feira com 91 anos de idade Se não fosse por ele, com certeza eu não estaria aqui toda essa cultura nerd de filmes de super-herói com certeza não existiria O Richard Donner foi um daqueles lendários que jamais será esquecido Eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez, tanto na minha infância quanto na minha vida adulta agradecer pelos excelentes filmes que ele fez não só pelo Superman, na qual eu amo os filmes do Superman mas também pelo Goonies, pelo Máquina Mortífera que são dois filmes que eu adoro demais e eu vejo que uma parte de mim não existiria se não fosse esse magnífico diretor que a gente teve o privilégio de acompanhar Aos familiares do Richard Donner eu desejo toda a força mas se depender de mim, Richard Donner nunca vai morrer Christopher Reeves também nunca vai morrer eles sempre estarão aqui, na minha memória afetiva e no que eu tenho poder, eu vou sempre lembrar dessas pessoas e contar pra todo mundo a história que eles fizeram porque com certeza, todas as homenagens possíveis é pouco pra esse diretor, pra essa pessoa ele lutou bravamente pra poder fazer o Superman que ele queria fazer o Superman que ele entendia que era o Superman dos quadrinhos e ele fez história fazendo a humanidade realmente acreditar que um homem poderia voar inclusive, se você quiser, você pode assistir os dois filmes do Superman na HBO Max obrigado Richard Donner, muito, muito obrigado mesmo beleza, vamos falar um pouco da plataforma da HBO Max muitas pessoas relataram que tiveram problemas pra conseguir assinar um deles aqui foi até o Pablo Peixoto, né, do canal 4 Coisas e ele disse que não tava conseguindo assinar a plataforma que tava dando problema no cartão dele tentou chamar o suporte, não conseguiu resolver então eu imagino que ali no lançamento da HBO Max o negócio realmente tava pegando fogo e que era difícil realmente dar suporte pra todo mundo porque eles não deveriam estar contando que desse esse problema aí dos cartões de crédito inclusive a gente teve essa notícia aqui de que o próprio sistema deles foi flagrado como uma espécie de falso alarme pra fraude e os próprios bancos, né, com uma medida de segurança acabaram bloqueando alguns cartões por causa disso então nesse ponto foi muito ruim o lançamento da HBO Max porque quando você lança uma plataforma dessa você quer aproveitar o hype e todo mundo que tá vendo ali a promoção de 50% poder assinar e já sair comemorando e assistir e infelizmente não foi isso que aconteceu eu dou o meu relato aqui, que é o relato do Marcelo que ele conseguiu assinar com o cartão dele ali sem problema algum deu tudo certo e em nenhum momento foi bloqueado deu errado mas pelo que eu vejo até no relato do Twitter que falaram comigo o Marcelo foi a exceção e grande parte de outras pessoas não conseguiram acessar também teve um problema pra outras pessoas que eram herdeiras das contas da HBO ou da própria DirecTV porque teve muitas pessoas que assinaram a DirecTV com a promessa de que eles iriam ganhar a HBO Max por dois anos e daí chegou a HBO Max e eles não estavam conseguindo fazer login ali no dia e esse problema até onde eu sei eles ainda não conseguiram resolver ou estão resolvendo aos poucos entrando em contato com cada um de forma individual o problema dos cartões a princípio eles foram resolvidos então se você quiser assinar a HBO Max pela plataforma do navegador que é onde tem a promoção de 50% de desconto vocês a princípio vão conseguir fazer e bem, esse daí foi um dos problemas que teve no lançamento depois desse problema surgiu um outro problema que esse sim eu considero um erro bem grave porque ele estava influenciando diretamente a experiência de assistir a própria HBO Max muitos usuários relataram que a legenda dos seriados dos filmes estava totalmente dessincronizada com termos errados com coisas em inglês ou seja, absolutamente tudo errado na legenda e esse daí foi um erro que o próprio Marcelo percebeu na plataforma que ele usa ele de fato percebeu que as legendas estavam erradas e isso daí meio que atingiu todo mundo porque se a legenda está errada é porque é um problema na própria legenda e na configuração da legenda e agora sabe-se lá exatamente o porquê que isso aconteceu talvez sejam problemas individuais de cada série e episódio quando se trouxeram para o Brasil ou talvez seja um problema da própria plataforma mas ainda assim é um problema que é relativamente fácil de resolver e eu espero que nos próximos dias esteja tudo normalizado de minha parte eu nunca tive problemas com a legenda porque eu uso a Apple TV para acessar a HBO Max e a legenda da HBO Max para a Apple TV é um padrão que vem do próprio Apple TV e assim sendo, nunca deu problema nas coisas que eu assisti aqui então me parece que seja muito mais uma configuração de uma das plataformas do que propriamente do aplicativo em si agora um outro problema que eu percebi veio do próprio aplicativo mesmo a interface do aplicativo e principalmente quando a gente compara com outras plataformas no vídeo ali do lançamento da HBO Max eu até elogiei ali o sistema de grid dos episódios e de fato esse sistema aí dos grids dos episódios é muito bom só que o aplicativo está com muitas inconsistências por exemplo, o nome dos episódios está tudo em inglês então tem coisas que estão em português e coisas que estão em inglês e isso gera uma grande confusão por exemplo, Arlequina se você usar a busca do aplicativo e colocar só Arlequina você não vai achar o desenho da Arlequina você tem que escrever Harley Quinn porque senão ele não consegue detectar essas diferenças então a plataforma ela não consegue entender sinônimos principalmente desses termos quando são traduzidos para o português sem falar que tem uma certa inconsistência nos nomes dos programas tem programa e filme que está traduzido para o português e tem programa e série que ainda está em inglês e o problema disso é que muitas pessoas conhecem alguns seriados apenas pelo nome em português O Maluco no Pedaço pô, a gente conhece como O Maluco no Pedaço e não como Fresh Prince of Bel Air claro, algumas pessoas conhecem pelo nome Fresh Prince of Bel Air mas convenhamos, não é todo mundo o nome em português é O Maluco no Pedaço então eu acho que o aplicativo deveria entender o que é português e o que é inglês e na pior das hipóteses, quando você usa a busca ele deveria entender as duas coisas então eu acredito que por uma questão de acessibilidade considerando todos os públicos que vão usar a plataforma essa coisa da busca tem que ser revisada e de uma forma geral, eu acho que o aplicativo ele é um pouco inferior ao do Disney Plus também um exemplo disso é a própria página do filme ou seriado quando você clica aqui e você navega com todas as informações que tem parece realmente que está faltando alguma coisa poxa, olha só essa página aqui do Aves de Rapina você tem assistir, ver depois e o elenco em texto agora compara com esse daqui do Disney Plus do filme do Star Wars você tem essa questão do extra, você tem a possibilidade dos trailers e nesse ponto o aplicativo do Disney Plus dá de 10 a 0 o aplicativo da Netflix também passa as sugestões e as notas de cada seriado e isso é uma coisa que eu senti falta aqui porque claro, eu não me baseio no que eu vou assistir em cima das notas mas eu gosto de ter uma noção do que as pessoas que assistiram acharam desse negócio que eu vou assistir uma outra coisa é a página do elenco não ser interativa porque saca só esse exemplo do Batman Brave and the Bold quando eu abro ele no aplicativo da HBO Max eu não consigo ver de uma forma interativa quem que é o elenco do Batman Brave and the Bold mas quando eu abro a mesma página no aplicativo da Apple TV na qual está puxando as informações pela própria HBO Max ele me dá todo o elenco ali do Batman Brave and the Bold e ainda é interativo se eu quiser ver quem que dubla aqui o Batman e clicar para ver outras coisas que ele fez eu vou ter ali ou seja, simplesmente não há nenhum motivo para eu ir para o aplicativo da HBO Max e não preferir ver pelo próprio aplicativo da Apple TV porque ela me dá muito mais informações e interações que eu acho muito mais interessante para eu cobrir informações que eu preciso ter daquele seriado ou filme então com certeza essa interface pode melhorar bastante ainda e quando a gente compara visualmente com o Disney Plus parece que está faltando alguma coisa por exemplo aqui no Homem-Aranha você tem o logo ali do desenho na esquerda você tem mais informações embaixo me parece que é uma página mais completa e visualmente mais agradável ah Gabriel, mas no filme você só vai clicar ali no episódio e dá play não gente, eu sei que no final das contas o que realmente importa é a experiência de assistir mesmo e não é a experiência de navegar nos menus mas a experiência de navegar nos menus é importante para pelo menos você achar as coisas uma outra coisa que eu senti falta foi de um atalho para as grandes marcas da Warner assim como a Disney Plus tem quando você abre o aplicativo a Disney, a Marvel, a Net Deal rapidamente ali para um atalho você não tem nada disso parecido dentro da HBO Max você tem que entrar no menu, descer no menu clicar em marcas, ir até a DC e daí sim você vai estar na página da DC então esses pequenos detalhezinhos, essas inconsistências que eu acho que dá para melhorar bastante ainda mas assim ó, para o lançamento da plataforma eu ainda acho que está muito bom aqui de minha parte, o aplicativo não travou nenhuma vez a imagem sempre veio na melhor qualidade possível e o mesmo não pode ser dito quando eu assisto Netflix ou Disney Plus aqui no mesmo aparelho a imagem da HBO Max é consistentemente a melhor imagem possível uma outra coisa que eu gostei muito do aplicativo é que eles têm uma sessão de adicionados recentemente cara, isso daí é fundamental eu gosto de todo dia quando eu sento para ver HBO Max de saber o que foi adicionado naquela semana ou naquele dia eu gosto de saber disso e eu espero também que eles coloquem da mesma forma que eles colocam nas redes sociais as datas que cada coisa vai estrear que eles também coloquem dentro do aplicativo porque o Godzilla vs Kong vai estrear agora no dia 16 de julho pois já poderiam criar a página ali do Godzilla vs Kong e a gente colocar como um filme que a gente quer ver para o aplicativo nos avisar que ele está disponível quando chegar no dia 16 assim eu não preciso lembrar né porque eu posso esquecer e assim ó, de longe a melhor coisa do lançamento da HBO Max é o catálogo dela no dia ali do lançamento eu elogiei mas agora 7 dias depois podendo aproveitar tudo cara, eu acho que está demais tem muita coisa eu consegui finalmente assistir os episódios de Batwoman que estavam atrasados eu finalmente consegui assistir Batwoman praticamente todos os grandes seriados da HBO estão ali eu vi que no Twitter muitas pessoas começaram a assistir os Sopranos por causa da HBO Max e cara, que bom é isso daí esse aplicativo legado que a HBO traz para o HBO Max é um grande diferencial e ainda mais quando a gente vê por esse valor de 14 reais por mês eu devo lembrar para vocês que a Disney Plus custa 28 reais e a HBO Max está te dando uma promoção de 50% e você pode ficar com esse valor até durar o seu plano cara, é uma baita promoção é uma super promoção com certeza vale a pena então para mim esse lançamento aí foi extraordinário sensacional eu com certeza estou aproveitando muito ah Gabriel, e o que você está vendo aí nessa primeira semana de HBO Max? bem, fora a Batwoman que eu falei que eu queria muito ver eu estou assistindo aí a primeira temporada do Batman Brave and the Bold estou assistindo o desenho dos Looney Tunes da HBO Max Originals que esse aliás, gente, é muito, muito bom todo mundo tem que assistir qualidade de animação fantástica 10 de 10 essa animação aí dos Looney Tunes tem várias coisas ali da HBO que eu já coloquei no wishlist para poder assistir quando tiver tempo como o Raised by the Wolves pretendo em breve ver o Stargirl e o Justice League Action que são dois seriados que eu ainda não vi por completo e para mim ter essa plataforma central da DC onde a gente tem os conteúdos dos Estados Unidos chegando no Brasil rapidamente é muito importante é um dos motivos da Marvel bombar tanto com os seriados dela quando vem para o Brasil eles saem imediatamente com os Estados Unidos e a partir de agora a gente vai poder aproveitar isso com a HBO Max também e outra coisa que você tem que assistir com certeza é o Batman Máscara do Fantasma que está ali em Full HD para você aproveitar tudinho o melhor filme da história do Batman está ali disponível para você assistir é demais só pelo Batman Máscara do Fantasma você já deveria assinar falei disso e estou nem aí Ah Gabriel, e na sua opinião o que está faltando de essencial no catálogo? é, na minha opinião o catálogo da DC está um pouco defasado e o catálogo do Cartoon Network também na DC principalmente está faltando séries animadas está faltando o Batman Animated Series está faltando o Superman Animated Series está faltando o Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites Batman do Futuro Projeto Zeta gente, Projeto Zeta coloca Projeto Zeta para ontem pô gente, Projeto Zeta está faltando também Super Choque o The Batman está faltando um outro que eu quero assistir é o Beware the Batman estou louco para que entre na HBO Max para eu finalmente poder assistir todos os episódios de uma vez numa ordem cronológica isso é importante para mim poder aproveitar e no Cartoon Network está faltando os desenhos legados do Cartoon está faltando Samurai Jack tem que ter a última temporada do Samurai Jack dublada tem que ter Turma do Bairro, A Vaca e o Frango, Meninas Super Poderosas esses são desenhos legados que tem que ter gente tem que ter e hoje os desenhos legados que estão lá como laboratório de Dexter não tem todos os episódios pô, eu abri ali direto o aplicativo para ver laboratório de Dexter em busca de um episódio que eles ficam cantando uma ópera eu estava louco para lembrar desse episódio e eu não achei e um grande problema é que os episódios estão em inglês e daí eu não tenho certeza se é aquele episódio ou não e daí eu tenho que pesquisar no IMDB achar o nome em inglês, procurar na HBO Max e daí poder... viram como é uma função não ter o nome em português? então pra mim é isso que está realmente faltando na HBO Max esses são os essenciais claro que a gente vai ter aqueles menores que são as animações do Batman, da Liga da Justiça que saíram direto para DVD como Crises nas Duas Terras o Flashpoint, todas as animações do 952 que estão faltando todas essas eu acho que tem que estar mas eu não vejo elas como essenciais o Batman e Mated Series, Superman e Mated Series eu acho que essas são e essas deveriam ser prioridades para eles conseguirem colocar tudo até o final do ano e pelo amor de Deus, Arlequina dublada eu quero ver a Arlequina dublada então gente, esse daqui é o meu balanço dos 7 primeiros dias da HBO Max no Brasil por favor comentem aqui embaixo a sua experiência também vale a pena? gente, com certeza vale a pena ah, mas você só ficou falando de problemas cara, esses problemas, eles são passageiros logo, legenda, tudo isso vai ser resolvido nos próximos meses o catálogo legado dos desenhos da DC vai estar tudo na HBO Max e você vai estar com essa promoção de R$13,90 para sempre vale a pena eu não sei o que você está esperando assina, assina a não ser que você odeie a Warner daí ok, você vai ter motivos para não querer assistir valeu gente, muito obrigado e dá-lhe descer e o HBO Max e esse foi o vídeo da HBO Max após 7 dias e aí, gostaram? não gostaram? deixem suas opiniões nos comentários e se curtiram o vídeo deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman obrigado gente e até a próxima tchau, tchau